Quero ser bom, tão bom, como é Jesus, quero ser bom, tão bom Olá amiguinhos, tudo bem? Aqui é Belinha e eu vim conversar com você sobre o Evangelho de hoje Hoje no Evangelho o Senhor nos ensina contando uma parábola Que devemos dar frutos para o Senhor em retribuição por tudo que o Senhor nos deu Devemos louvar ao Senhor pela nossa saúde, pela nossa família e por todas as qualidades que nós temos Nos transformando em instrumentos do Senhor, levando a sua palavra a todos que encontrarmos Para que mais pessoas tenham o prazer de conhecer o Criador de tudo Que nos ama e nos cuida com muito carinho e amor Até amanhã amiguinho Eu quero pra valer Ter um coração tão bom como é o de...